Eu tenho vergonha de saber que o presidente do meu país é alguém condenado em todas as instâncias por unanimidade e que ficou livre pela canetada de um cabo eleitoral que foi para o STF. Eu tenho vergonha de saber que as gerações futuras estão aprendendo que o crime compensa. E eu tenho vergonha de saber que 20% dos evangélicos votaram em Lula, isso é, quase 7 milhões de pessoas. E não venham aqui fazer acusações levianas ao povo nordestino. Ele teve voto em tudo que é lugar e venceu em Minas Gerais. Não venham aqui com essa conversa. Eu tenho vergonha, isso sim. Na fala do ministro Barroso e na fala do ministro, fala de ministro, Gilmar Mendes, O maior esquema de corrupção do mundo e governo de ladrões. O meu papel, a minha oração é que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família.